O Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira a análise da fixação das penas dos condenados na ação penal 470. A sessão foi presidida pelo relator da ação, ministro Joaquim Barbosa. Os ministros condenaram Breno Fischberg a 5 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de lavagem de dinheiro, mais 220 dias multa. Enivaldo Quadrado foi condenado a 2 anos e 3 meses de reclusão por formação de quadrilha e 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias multa por lavagem de dinheiro. João Cláudio Genu foi condenado por formação de quadrilha a 2 anos e 3 meses de reclusão e por lavagem de dinheiro a 5 anos de reclusão e 200 dias multa. Ele também foi condenado a 1 ano e 6 meses de reclusão por corrupção passiva, crime declarado prescrito. O ex-tesoureiro do Partido Liberal, Jacinto Lamas, foi condenado a 5 anos de reclusão e 200 dias multa por lavagem de dinheiro e a 1 ano e 3 meses de reclusão por corrupção passiva, crime considerado prescrito. Henrique Pizzolato foi condenado a 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 200 dias multa por corrupção passiva, a 5 anos e 10 meses de reclusão e mais 220 dias multa por peculato e 3 anos de reclusão e 110 dias multa por lavagem de dinheiro. Os ministros retomaram ainda os votos pendentes de sessões anteriores. Rogério Tolentino foi condenado a 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão por lavagem de dinheiro. E Vinícius Samarani, que foi condenado a 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, mais 130 dias multa por lavagem de dinheiro e 3 anos e 6 meses de reclusão, acrescidos de 100 dias multa por gestão fraudulenta. O julgamento da ação penal 470 será retomado na próxima segunda-feira.